Pica-pau vai ter companhia brasileira na tela dos cinemas em live action. Quer saber quem é? Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal. Eu já adianto que não é o Rodrigo Santoro. E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, quem é que não conhece essa risada? Então, já sabe o que eu tô falando do pica-pau, né? Pois é, ele vai ganhar uma versão live action. Isso você também já sabia, principalmente se você já acompanha aqui o nosso Orbita Geek. Mas, essa versão live action vai ser protagonizada pelo bichinho e uma brasileira, isso mesmo, companhia brasileira. É, não é o Rodrigo Santoro, é uma mulher. É a Tayla Ayala, que já tá morando nos Estados Unidos há dois anos. Ela divulgou no seu Instagram que foi convocada para ser a protagonista do filme live action do pica-pau. Olha só a foto, isso mesmo. Ó, eu gostava muito do pica-pau, tá? Mas depois faço tanto, 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 tanto na Record que já enchi o saco, principalmente os da nova versão. Eu gostava mais da antiga, aquele bem antigão que foi desenhado à mão, tá ligado? Que passava na tela do cinema. Porque pra você que não sabe, o pica-pau passava na tela dos cinemas. É, não era na TV. Ele veio antes desse boom da TV em casa e tal. Pois é, pois o pica-pau só chega nos cinemas em live action em 2017. Daqui pra lá a gente vai acompanhando todas as notícias e eu vou trazendo aqui pra vocês. Então você já sabe, desse e de outros filmes, eu vou noticiando assim que eu for recebendo. Curte, compartilhe, se inscreve. Até a próxima e tchau. Ah, e deixa aqui na descrição, não, nos comentários, o que você tá achando. Pica-pau, live action, tá? Laiala, essas coisas aí e tal. Tchau!